O Senado da Universidade Hebraica de Jerusalém tem o prazer de conceder ao doutor Joaquim Barbosa o título de prestígio que reconhece seu exemplo notável de figura pública durante o exercício da sua função de presidente do Supremo Tribunal Federal, devido a sua inavalável oposição à corporação pública e política. Sua personalidade firme e determinada deu origem a atos de total apoio ao multiculturalismo e igualdade social, acompanhado de sua determinação e perseverança para avançar nestas causas. Nós apreciamos seu compromisso incondicional com os valores e princípios públicos e políticos, assim que a Universidade Hebraica tem o orgulho de consider-lhe o título de Dr. Filosofia e Honoris Causta, da Universidade Hebraica de Jerusalém e todos os direitos e privilégios correspondentes a este, otorgado em Jerusalém no dia 31 de maio de 2015. A Universidade Hebraica de Jerusalém e a Universidade Hebraica de Jerusalém e a Universidade Hebraica de Jerusalém.